NOSSA SENHORA Caralho, não vai nem me pegar nas câmeras Muito importante acordar Além de ir lavar a cama e lavar a louça Sempre quando eu acordo e pego minha água de coco Sentar no PC e organizar o vídeo Que vai ser postado hoje Que vocês viram ontem no caso Que eu indo lá fazendo aquela loucuragem alto mar Que me cansou, me matou pro resto do dia Fiquei morto ontem rapaziada Eu dormi umas duas horas de tarde e acordei morto ainda Fui pra academia e fiz um exercício de bíceps Um, sem condições nenhuma cara, que loucura Opa, vazio o whatsapp Vamos trabalhar, põe o vídeo já Vídeo editado no DALI E é isso rapaziada, vamos pro próximo take Costuma pôr lavar a louça, enquanto tomei a água de coco Toma meus polivitamínicos E outras parada Polivitamínicos que é ômega 3 Fazendo pro coração Pessoa esse apartamento ta uma bagunça Ta uma correria vei Mesmo assim não é todo dia que consigo gravar um vídeo de loucura Mas ontem nós gravamos, vocês viram o vídeo de ontem Foi loucura E agora no dia a dia a gente vai arrumar esse apartamento Vai ser rápido Vai ser 10 segundos pra vocês O loucura já ta limpo A gente fecha o rastro aqui ó Até agora suja aqui O babis Aqui até que ta arrumado também É só arrumar a cama, guardar as roupas que já ta dobrado É aqui não tem muito o que arrumar né Porque arrumado tem que botar as coisinhas do lado Porque eu uso assim mesmo Em 5 segundos a gente vai ver a magia do arrumamento acontecendo Por conta própria Música Boa eu to gravando de gopro em casa hoje Pra ver se fica diferente Não sei se vocês vão preferir, talvez sim porque fica mais amplo Dá pra ver melhor a cozinha por exemplo E olhem só o que eu to preparando Meu café padrão, milho e bacon Eu faço primeiro Deixa ficar bem gostosinho Primeiro bacon, depois um pouco de milho Aí os 4 ovos eu boto aqui Mexo eles como vocês vão ver E jogo aqui e mexo tudo Pra viver sozinho tem que ter um padrão pessoal Se tu não tem um padrão Meu café sempre vai ser esse Meu almoço sempre vai ser esse Sempre chega em cima da hora perdida Ou vai comer alguma merda Ou vai dar alguma bosta, tá ligado? Tem que ter um padrão de comida boa Algo que não te faça pensar Ah, vou tomar café Ah, o que que é meu café? Milho, bacon e ovos Acabou Ó, mexendo Acabou, não tem erro Essa é a forma pra tu ter um shape daora Ao invés de tu se padronizar comendo um lixo Bota o bacon que é gostoso Vai misturar com ovo Vai ficar saboroso Já era meu brother Já era meu brother Eu, amigo, tava com muita fome velho Já comi nem filmei pra vocês Vou sentar Já postei o vídeo Vou sentar editar mais um pouquinho Mais uma hora e meia editando Pra vocês vai ser um segundo Exatamente um segundo a gente vai pra loja de informática Vai pra loja de computador com o Paulão Fazer uns rolê Vamos ver, vai ser um dia Vai ser um dia produtivo Eu espero, tá bom? Então vamos continuar a edição, né? E vamos que vamos Jogar o lixo, pessoal E pegar aquela vitamina D Que é muito importante É o lixinho Muito importante vitamina D pro shape, né? Fica da hora Fica no... Vamos que vamos Então, rapaz Sempre que sobra 20 minutos, 30 minutos Entre meio-dia e 2 horas da tarde Eu aproveito pra pegar sol Porque É o que eu falei pra vocês No vídeo de ontem Se não me engano, antes de ontem Acho que sim, cara É muito importante pegar o sol E vitamina D O rolê e o físico É tudo, cara Então... Já mostro um pouquinho da cidade pra vocês aí também Como é que é o rolê Vocês sabem que é lindo aqui Já vamos mostrar um takezinho pra vocês Já vou lá buscar o Paulão Já vai fazer outras coisas da tarde, beleza? Tem que ser coisa rápida hoje É mais pela saúde, beleza? Pô, a faça não fez Peguei só o fim, velho Pô, tomaram Vamos embora, galera Você sabe que o cara youtuber Quando o cara anda com uma GoPro Outra câmera na mão E o que mais? Só isso, né? Quando o cara grava no elevador Youtuber O braaaabo Dali, bora Esperando o Paulão aqui Tô gravando com a GoPro Quando ele entrar a gente vai ver Se pega o lado dele ou não Só pra gente já ter de teste Vamos descobrir em 3 segundos Quando o Paulão atravessar a rua 3, 2, 1, 0 Ei, na moral, cara Tô muito quebrado, velho Você não tá ligado Ah, é? Também, né? Virou pra você inteiro? Ô, cara Se eu ver os treinos Que a menina tá fazendo Nossa, galera Eu penso que eu sou um alienígena Rapaziada, eu tô com o Paulão aqui A gente vai passar na imobiliária Primeiro pegar o dinheiro De um trampo que ele fez E aí depois a gente vai Na loja de informática Ah, vou gravar a faixada imobiliária Pra vocês darem uma olhada Como é que ela é Opa, as meninas passando Sempre espera As gatas Caralho Nossa Senhora Deve fazer massagem Nossa Senhora Quanto é que é, será? Deve fazer massagem Caralho Caralho Não vai nem pegar na câmara Essas desgraças Tu ficar quieto, Paulão Porque tu é casado Upa, que merda, velho Tem que ir com aquela voz Não tinha nem onde parar Pra ligar o alerta, velho Filho, rapaz Vou dar a volta para ali Depois a gente se encontra Indo pra loja de informática Fechou? É nóis? Então, rapaz, já pegamos dinheiro lá O Paulão já tá com uma grana mais rico Felizmente E agora a gente vai pra loja de informática ali Porque o Paulão vai fazer uns trampos de foto pra ele Pelo que tudo indica, né? E, cara, tá começando a pingar, velho Hoje eu vou treinar depois E não sei, velho Não tem mais muita coisa pra fazer hoje É, é isso aí Vamos ver o que vai rolar, beleza? Vamos ali na loja de informática Cepal filmou uma coisa pra vocês E é nóis É isso, rapaziada Já conversei com o Henrique aqui Super gente boa, sempre me atende bem E a gente tá desenvolvendo uns planos aí De fazer um encontro de gamers Da galera que joga aqui em BC Aqui na loja dele Que ele tem uma sala só de informática digital Fazer uma reunião aí da galera Encontrar todo mundo aí Fazer uma resenha da boiada também Chegar a boiada em peso aí E juntar com a resenha de streamers De produtores de conteúdo, youtubers Enfim, todo mundo que joga, né? E tem PC, enfim E aí, fala uma coisa aí, Paulão Fechou, rapaz Eu vou pra casa agora Eu vou treinar, fazer um treino de perna E vamos ver o que vai rolar mais pra frente, beleza? Ah, não vai ligar nada, rapaz Ah, Paulão, pelo amor de Deus Só olhar esse shape aqui que tu tá ligado O Paulão fica me zoando, cara Sabe que o meu shape é melhor que o dele Ele é mais forte, né, cara? Mas aqui, esse abezinho aqui As meninas não piram, né, Paulão? Fala tu que não pira O que? As meninas não piram Deixa eu fazer esses 20kg aqui Você vai bater do lado os gomo Vamos ver quem que é o maior Os gomo preto ou os gomo branco Puta merda Fechou, rapaz Até daqui a pouco, então Ué, rapaz Tô fazendo um franguinho aqui Fazer um franguinho Tomar um TD de novo Não vou ficar filmando tudo pra vocês Só o franguinho pronto O Paulão tomou uma corona lá, ó Feliz da vida, vagavundo Encontrou uma corona na geladeira Ele falou, Riz, todo querido Falou, Riz, por favor Ué, rapaz Tô cansado, só vem o cara lá Cara, véi Imagina se tu não ia querer Teu amigo que nem eu, né, cara? Sai junto Pega 100 reais, ganha dinheiro Toma cerveja Toma corona ainda E depois ganha carona pra casa, véi Falar que eu não sou um bom brother Pelo amor de Deus, né, rapaziada? Enfim, como eu disse A gente ainda vai armar aquele encontro ali Na guerra informática da galera Fazer um negócio da hora lá E trocar o meu gabinete, né? Que é importante também Enfim, vou concentrar no frango aqui Já botei o óleo de coco aqui, ó Fazer uma batata doce ali Já já E vamos dar, é nóis Paulão tomou quantas geladas, Paulão? Três? Três Paulão tomou três geladas, fumou um voodô E tá mal aqui, véi E eu tomo um terê, ó Como sou saudável É que eu vou treinar ainda Paulão, tem desculpa que ele tá trabalhando bastante Cara, a luz tá ao vivo aqui Abaixo de tomar um terê, pessoal Vou fazer um treininho na academia Ver as gatas lá, né? Sabe como é que é Várias gatas Galera sempre fala que eu falo várias gatas Mas é porque sim Hoje a gente tava indo ali na rua E tinha várias gatas também E agora passando na rua Baulhado é assim Tem várias gatas em todo lugar, véi Tipo, se eu ficar olhando aqui pra baixo Tu não vai passar Vão passar vários gatas aqui O que que tu acha, Paulão? É... Isso mesmo É isso mesmo? Paulão mora com a mulher, cara Tá louco, não dá pra brincar Rapaz, e hoje tá... Eu vou treinar E vou ver se vai rolar o felino aqui em casa Que é o churrasco, né? Com os dois amigos no máximo E se não rolar Depois a gente se fala aí Se rolar, vou tentar filmar um pouco pra vocês, beleza? Vamos ver o que que acontece daqui a... Caralho Daqui a pouco Dali rapês Deu aquela shakeada aqui Voltei do treino Fiz perna hoje Mas olha lá, o trinques tá no trinques, né, véi? Perna eu vou mostrar aqui Porque perna... Mostrar a perna é meio gayzão, né? Vou mostrar assim, véi Sei lá, estranho, véi Sem camisa eu jogando todo dia sem camisa Então foda-se Enfim, rapaziada Várias gatas na academia Como sempre, né, véi? Lugar maravilhoso pra se treinar O foco hoje foi alongamento, cara Eu tô alongando super bem E tá me fazendo... Cara, tá me fazendo maravilhas aí pra minha saúde Eu tô ficando mais forte Mais atletico Mais rápido Mais flexível Graças aos alongamentos e yoga, rapaz E é isso, véi Estamos juntos aí Desculpa novamente Trazer loucura todos os dias pra vocês Só que assim Se eu fizesse loucura de andar de uma praia pro todo dia Os vlogs iam durar 10 dias, cara Em 10 dias ia aparecer um tubarão Ia aparecer uma raia Ia aparecer um golfinho selvagem Um peixe boi, véi Ia aparecer aquele bicho espinhudo barrigudo Que vocês viram no vídeo de ontem, é? De ontem, na natação Só que aquele bicho barrigudo espinhudo me estoura, véi Aquele... Como é que é o nome do Fortnite, véi? Baiacura? Véi, eu morro insta Diferente do Fortnite aqui é vida real, irmão Aquele Baiacura se encostou em mim Já vou de veneza, já vou de base, irmão E aí vocês preferem que eu faça natação todo dia em alto mar? Deixa nos comentários Que acaba em 10 dias porque um peixe me engole Ou vocês preferem uma vez por semana Que aí vai durar uns 3 meses de vlog pelo menos Até que aconteça algum desse tipo Brincadeira da parte, pelo amor de Deus Pode derrubar essa tora aqui Não tô tão forte, mas eu sou rápido O importante é ser rápido, atlético Tem que ser um tuba flinston gigantesco De 2 metros no mínimo Tubarão filhote eu pego no braço Dou um mateleão e apago ele na arma mesmo Mata afogado o tubarão, irmão Zoeiras da parte aqui Já foi encontrado tubarões aqui Mais pequenininhos, filhotinho é tipo Sei lá, meio metro Meio metro Meio metro eu dou uma bicuda dele na água Agora se vier o pai tirar satisfação Só lamento pra mim, né? Enfim, rapaziada Vou tomar meu shake aqui Finalizar o dia Vê o Netflix Talvez olhe mais um cheque Você sabe do que eu tô falando Quem é raiz sabe do que eu tô falando Só que essas coisas a gente não mostra aqui na live Enfim, rapaziada Tamo junto, beijo pra vocês Até amanhã E... Não ficou forte o suficiente TEM